Tô com mais um recaragem É o descerto É o descerto Agora ele vai sozinho Tá fazendo uma tria É o descerto 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 Só esse último refrão André, Andreas Andréas V realidade e aí Andréas Andréas É o descerto e aí E aí E aí E aí Andréas Rudo Desconfortável, eu não quis abaixar o cordão para a régua Deixa eu ouvir só para ver como é que está fazendo Você é tia Z, né? De chicote aqui Falão, eu acho que é o seguinte, é uma mistura toda em meio O irmão do Steve Byrne, tá ligado? Meu brother, brother Amigão, amiga Meu amigo hoje, ele achou Tá jogando na internet, velho Três músicas do Queen Agora você faz os vocais em cima do solo do teclado também Ah, não tem como não tem teclado Só em cima do solo do teclado Não tem como não tem teclado Não vai fazer teclado Não vai fazer teclado, entendeu? Aqui, é o Queen Não tem como não tem teclado Hoje a gente está fazendo o tempo todo Eu sei Não, ó, mano Não, você não mexe em nada Ó, na foto Na foto Na foto Na foto Na foto É, 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 é quase ele O pai é um chão. O pai é um chão. O pessoal já pegou os dois e quer mais café. Vamos lá? Acabou a maconha, por isso que ele tá assim. Não ou fulgor? Steve Zinner. O pai é um chão. Não, aí não né, joga ou joga? Abertura Tá bom, cara? Tá bom, cara Tá bom, cara Só o Iêêê aí que faltou Vai fazer o Iêêêê? Deixa o Iêêêê, meu Banda do Iêêêêê Não, 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 não Não, a prata, mas essa do que eu acho não é Deixa o Iêêêê Não, não, não Pode ser O que é isso? Tchau, tchau. O segundo é um pouco diferente. 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 O segundo é um pouco diferente.